Olá pessoal de todo o Brasil, estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer alguns momentos que eu tive com o Paulinho sobre algumas coisas aí que estão rolando na internet. Vamos lá, eu sou o Marcio Schultz, que trabalho para o escritório da JP Produções aqui de São Paulo. Eu sou o Valdemir Otávio Pereira, que foi, na verdade, junto em acreditar na carreira do Paulinho Paixão. Quando ele, eu lembro até hoje, eu estava em Taquarau, Tocantins, próximo a Palmas. E ele me procurou, me pedindo ajuda para que eu ajudasse ele a se livrar das drogas. Pedi para ele que gravasse um vídeo para que eu mandasse para a produção do Mundo Show, e aí foi. E deu certo, caiu nas mãos lá da produção. Com o apoio da Record, demos esse tratamento para o Paulinho Paixão. Ficou na clínica, cumpriu, se limpou. Após sair da clínica, o Paulinho perguntou se eu podia ajudá-lo em levantar sua carreira novamente, até porque ninguém mais acreditava no Paulinho. Como todos sabem, e eu venho comentando, que está rolando muita polêmica, porque eu falei que o Paulinho era teimoso. Eu repito e não vou retirar. O Paulinho, além de ter um coração enorme, ele era muito teimoso. Quem conheceu o Paulinho, quem conviveu com ele na época que ele estava nos vistas, e tanto antes como depois da recuperação, sabe que eu estou falando a verdade. É um cara que tinha um gênero muito forte. E aí apareceu o Valdemir para investir, me colocou na linha de frente, junto com a equipe da banda, e nós assumimos aí pelo Brasil. Eu comecei a fechar os shows do Paulinho, e graças a Deus deu certo. E desses três anos e pouco aí que eu convivi com o Paulinho, eu só fiquei longe do Paulinho duas vezes. Uma foi no falecimento da minha irmã, devido a um câncer, e aí eu tive que vir para São Paulo, a banda seguiu sozinha, sem mim, e aconteceu aquele fato de Bacabal. Entendeu? E o lance de Bacabal, eu tenho a seguinte visão. O Paulinho é um cara que ele estava seguindo o tratamento, ele estava se recuperando, ele estava à base dos remédios, e quem toma remédio sabe que não pode beber. E aí quem sabe, quem está tomando esse remédio, fazendo esse tratamento, tem que evitar o máximo aí de beber. E uma das coisas que o Paulinho gostava muito, e até vários contratantes sabem, que todo show ele pedia Red Bull. O Paulinho chegava a tomar 10, 11, 12 Red Bull, o show, e eu rodava muito ele isso. Entendeu? Eu chegava até mentir, falar que os Red Bulls acabaram. Entendeu? Que eu ia no bar, quantas vezes eu ia no contratante, que todos aí que estão vendo o meu vídeo, sabem da verdade, eu falei, se o Paulinho pedir bebida, fala que não tem. Eu falei, a bebida sem álcool vai para com álcool, a com álcool vai para o conhaque, o conhaque vai para o uísque, o uísque você vai acabar voltando para a bichinha das drogas novamente. Entendeu? Sobre droga, o tempo que eu convivi com ele, tenho a certeza que teve pessoas que se aproximaram dele, tentaram dar, entendeu? Oferecer, e eu cortei. E o pessoal da banda sabe quantas brigas, quantas brigas eu tive com o Paulinho. Por várias vezes, eu tive discussões com o Paulinho para que ele se afastasse dessas amizades oportunistas, que muitos se aproveitaram dele, na época da fama, e mesmo sabendo que ele era um cara que estava precisando de tratamento, tinha pessoas que faziam questão de se aproveitarem, com a conferência de bebida, até droga, quantas vezes eu já cheguei aí, o Paulinho, querendo se livrar, tendo a força de vontade, e a pessoa com droga no bolso do lado dele, querendo que eu saísse do lado, e eu não saía, 24 horas grudado no Paulinho, o louro, o irmão dele, a família, a mãe, o pai, todos sabem disso, eu fui um dos caras que lutei, fiz o possível, e o impossível, para tirar o Paulinho disso, e várias pessoas aí na internet, eu quero agradecer por inúmeras, milhares de mensagens, que eu estou recebendo no Instagram, nunca fui um cara que precisei de mídia, para querer me beneficiar, em cima da carreira do Paulinho, até porque, quando eu peguei o Paulinho, ele não tinha mal roupa para vestir, ele já tinha perdido casa, ele tinha perdido carro, moto, tudo que você imaginar, o Paulinho perdeu com o mundo das drogas, e aí graças a Deus, através do meu conhecimento, eu viajei pelo Brasil, e graças a Deus, eu consegui reanimar a carreira do Paulinho, foi como se fosse uma criança aprendendo a andar, e aí aconteceu, da gente chegar onde nós chegamos hoje, com o apoio da JP Produções, do Valdemir, entendeu, nessa carreira tivemos aí o apoio, da Vodkis Nova, que foram nossos patrocinadores, uniforme, ônibus, agradeço de coração, pelo resto da minha vida, o seu Eulâmpio, que esse cara eu devo muito, por ter acreditado em mim, também, a Meio Norte, a Clube, a Vale, a Rádio Dia, meus amigos de Teresina, proprietários das casas de show, Carlão, Cajunina, Nasciviri, enfim, todos, todos, Ronaldo de Sal, Botequim, e que me ajudaram nessa luta aí, eu falei para o Paulinho, você teve três provações na sua vida, uma, ter se livrado das drogas, que estava te levando para o mundo da morte, segundo, uma briga que teve lá em Pedreiras Maranhão, como todo mundo da banda sabe, várias pessoas, teve uma briga, alguém sacou um revólver, e na saída do clube lá, o Paulinho estava indo embora para o hotel, o tiro pegou no meio do para-brisa do veículo, ou seja, no vidro traseiro, e bateu no painel dianteiro do carro, a bala pegou entre o Paulinho, no meio do Paulinho, e bateu no painel, e essa agora do capotamento, o Paulinho capotou com o carro, eu tive aqui a notícia de alguns amigos meus de passagem franca, que entraram em contato comigo, imediato, eu entrei em contato com a família do Paulinho, para ir lá socorrer, e aí eu falei com o Paulinho, ele disse, Marcião, ele me chamava de Marcião, está tudo bem, eu não sofri um arranhão nesse acidente, o carro está aqui, eu falei, Paulinho, relaxa, deixa o carro aí no local, e vamos amanhã cedo a gente tentar resolver, eu estou aqui em São Paulo, e devido a esse fato do coronavírus, eu não pude ir lá no velório dele, até porque eu não encontro passagem, e de Teresina para lá, era mais 300 e poucos quilômetros, e não tinha de forma alguma eu estar presente no velório do meu amigo, e aí o que acontece, Paulinho foi para a cidade, e eu mandei essa mensagem, procure uma igreja, pensa na sua vida, ajoelhe, se você quiser ir para o mundo gospel, se tiver que ser, eu vou com você, eu não estou com você por causa de música, por causa de fama, porque você tem nome, eu estou com você porque eu gosto, e eu tenho uma missão na tua vida, quantas brigas eu tive, Paulinho, teimoso, teimoso, e algumas pessoas estão aí, me detonando, que o empresário falou besteira, eu não sou o empresário dele, eu fui o produtor geral responsável pela agenda, no qual eu fiz o trabalho para JP Produções, quero deixar bem claro, que aí o cara desinformado não sabe o que escreve, não falei mais com o Paulinho, depois dessa mensagem, assim que eu tiver acesso, eu vou mostrar para vocês pelo meu Instagram, que eu vou colocar o meu Instagram aqui, não estou afim e atrás de seguidores, e nem inscritos no meu canal, não falo mal, nunca critiquei o Paulinho, foi um cara que, eu cheguei a um ponto de, de estar tomando remédio de nervo, de tanto que eu falava com o Paulinho, o Paulinho teimava, mas no fim ele me escutava, hoje, todos sabem da família dele, o único cara que ele escutava era eu, mas eu era um cara persistente em ajudar o Paulinho, e de repente ele mandou uma mensagem que estava de boa e tal, eu no meu ponto de vista, pelo que eu conheço o Paulinho, como São Miguel é uma cidade pequena, São Miguel é uma cidade pequena, e às vezes no final de semana está tendo fechado, quem sabe que eu estou falando da verdade, pode comprovar que, lá em Passagem Franca, existe um posto de gasolina, que fica aberto 24 horas, se o Paulinho quisesse beber um Red Bull, se o Paulinho quisesse ir atrás de uma cerveja, que vira e mexe o Paulinho tomava, todo mundo sabe, estou falando a verdade, não estou detonando, a família sabe disso, mas eu tentava fazer com que o Paulinho não bebia, entendeu? O que eu fiz por ele é como tivesse feito pelas minhas filhas, Bruno e Rafaela, ele poderia ir atrás de lanche, ele poderia ir atrás de algum amigo, como muitas vezes ele foi em Passagem Franca, entendeu? Devido a esse isolamento aí, ele estava sozinho em casa, e aí ele teimoso pegou o carro, foi e na segunda vez, o pessoal falou, não vai, não vai lá para o local do acidente, porque colocaram na cabeça do Paulinho, que poderia roubar as rodas do carro, e aí ele ficou preocupado, e queria voltar até o local para retirar as rodas, o banco, o som, eu falei, rapaz, não vai não, espera, os meninos foram e pediram para ele ficar em São Miguel, o Paulinho teimoso, pegou a moto, e seguiu rumo atrás dos meninos, aonde eles já estariam voltando com o carro rebocado, para São Miguel da Baixa Grande, no meio do caminho, numa descida perigosa que tem lá próxima a São Miguel, tinha muita sujeira, fezes de gado, tinha muito gado na estrada, o que aconteceu? Ele deve ter perdido o equilíbrio, deve ter pisado com freio, a moto derrapada, e aonde ele caiu de moto tinha lodo, e o Paulinho estava consciente do que estava fazendo, eu não sei se tinha bebido, se tinha, a princípio no vídeo que vocês viram, após o capotamento, ele falando, normalmente que não aconteceu nada, eu conhecia o Paulinho assim, através até de vídeo, se ele tinha bebido, ou se ele não tinha, e infelizmente foi uma fatalidade, ele se acidentou, bateu na guia, da estrada, a moto foi parar, metros depois dele, teve uma fratura muito exposta, enorme na perna, e aí após esse acidente, os meninos socorreram o Paulinho, levaram ele para a passagem franca, e no meio do caminho, o Paulinho veio pedindo muita água, 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 eu quero água, eu quero água, e pararam no local, compraram água para o Paulinho, quando chegaram perto dele, antes dele tomar água, ele faleceu, tentaram reanimar, fizeram de tudo, mas não teve jeito, dói, entendeu, eu gostava desse, desse meu amigo teimoso, que eu posso falar isso, porque, eu convivi com ele, a minha família presenciou todo o meu sofrimento, a briga constante com o Paulinho, para que ele saísse fora do vício, do álcool, da droga, das amizades, e eu sou um cara que, 45 anos de idade, não bebo, nunca fumei, nunca bebi, e todo mundo sabe, da minha honestidade, que graças a Deus, eu consegui levantar a carreira do Paulinho, através dessas amizades, porque no início, ninguém acreditava, depois foi voltando ao normal, as pessoas foram acreditando nele, entendeu, eu fui o único, né, que conseguiu, que tentou, né, consegui até uma parte, tentei outra, meu amigo se foi, estou com, várias datas, do Paulinho fechado, mais de 100, tive que desmarcar todas, alguns contratantes aí, já depositaram dinheiro, nós vamos ter que devolver, porque somos honestos, foi uma, foi uma lição de vida para mim, minha filha tem 3 anos, a menorzinha, a outra tem 18, eu não pude estar presente, quando eu estive com o Paulinho, no aniversário de 15 anos dela, eu não pude estar presente, no aniversário da minha filha, quando ela fez 18 anos, eu não pude estar presente, na formatura da minha filha, quando ela acabou os estudos, eu não pude estar presente, nos dois aniversários da Rafaela, da menorzinha, que hoje tem 3 anos, tudo do lado do Paulinho, eu não pude estar acompanhando, no tratamento da minha irmã, que faleceu, por causa do câncer, e eu sofri demais, Paulinho me deu muito apoio, a banda, pessoal da banda, galera aí, todo mundo aí, me deram o maior apoio, deu cresce, Jair, Santônio, Gabriel, Rogério, o pessoal da produção, cabuloso, iluminador, felizmente, acaba para alguns, continua para outros, eu vou seguir a minha vida, na verdade, no escritório tinha outro artista, que se chama Ceyan Muniz, que inclusive, várias vezes no show, cantava a música do Paulinho, entendeu? Eu conversei muito com o Paulinho, quando a música 10 estourou, ele brigando, que as pessoas cantavam a música dele, e não dava crédito, eu não falava da, muitas pessoas cantavam, não falavam das composições dele, mas sim, o Xande falava, dava maior apoio, Zezo, Simone Simar, esse cara, a gente ficava até com o ouvido doendo, de tanto que ele falava da Simba de Simbar, no início, das coleguinhas, que tentou, que elas foram uma das responsáveis também, pela carreira dele, ele também ajudou muito ela, eu sei de toda a história, o pessoal do Aviões, o Alixir, o Rosari, ajudou demais, Xande, Composição Cluã Santana, Léo Magalhães, o Léo, eita, que ele gostava do Léo, Luciano Bonfim, enfim, muitos empresários, aí, Xuxa, todo mundo ajudou, teve junto, nesse apoio, em ajudar o Paulinho, segue aqui, meu depoimento, vou seguir o Brasil, a pedidos, eu já estava com uma van adesivada, aqui, eu não fiz essa van, para homenagear o Paulinho, essa van, na verdade, era o sonho do Paulinho, entendeu, inclusive, eu tenho aí, praticamente, quase 10 mil servidores dentro da van, para poder viajar pelo Brasil, divulgando o trabalho dele, para botar a agenda, para girar, depois desse negócio da pandemia, entendeu, nós achamos melhor, colocar o material dos dois artistas, o Paulinho, e o Céu, e o Muniz, para poder sair divulgando, para não deixar cair o esquecimento, né, e fica assim, infelizmente, eu vou continuar meu trabalho, com essa van, em cima da foto do Paulinho, eu vou colocar uma frase, de uma música, chamada, Saudades, e lembranças, vai estar em cima da foto dele, vou continuar divulgando as músicas dele, até porque, com a música tocando, os direitos autorais, vai ajudar os pais, a família, são bem humildes, que moram em São Miguel da Baixa Grande, ter um carinho enorme por eles, para a galera aí de, São Miguel da Baixa Grande, galera ali de Passagem Franca, galera de Elesmão Veloso, Monsenho Rogil, Teresina, Empezo, Piauí, São Raimundo Nonato, Floriano, Panaíba, São Luiz do Maranhão, Bacabal, Pedreiras, Brejo, muita cidade, e por onde eu passei, o pessoal sabia do meu carinho, da minha honestidade, da minha força de votar, de ajudar o Paulinho, cara, eu não consigo mais falar, fiquem com Deus, continuem aí ouvindo a música do Paulinho, por onde eu passar, quem quiser chegar até a mim, se eu tiver um CD, eu vou dar, se eu não tiver, eu vou dar um abraço, vou continuar com outro cantor, da mesma empresa, porque a minha família precisa sobreviver, eu preciso dar o melhor para a minha família, e creio que Deus vai me ajudar, como eu ajudei o Paulinho, o outro cantor também era do mesmo escritório, parceiro, do mesmo investidor, e o Valso Valdemir, Juliana, a nossa financeira, que tomou conta dos contratos, da parte burocrática, de fechar, discutir sobre fechamento, era ela que resolveu essa parte para a gente, eu era o primeiro a acordar e o último a dormir, entendeu, e um abraço, obrigado para vocês, não cai nessas besteiras que estão falando aí, porque eu chamei Paulinho de Teimoso, não acredito nisso não, porque quem está falando aqui, é o cara que conviveu com ele, fiquem com Deus, a gente se encontra aí pelo Brasil, eu vou estar viajando depois dessa pandemia, e se Deus quiser vai dar certo, a vida continua, Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, do amigo Márcio Chousa.